Eleições 2024 O voto na FM Cidade 97 E nessa semana a gente está conhecendo os novos vereadores de Campo Grande eleitos no último dia 6 de outubro Eu recebo ele do Partido dos Trabalhadores, tem 25 anos Teve 3.768 votos Já concorreu ao cargo de deputado estadual nas últimas eleições aqui por Mato Grosso do Sul E eu recebo o vereador eleito pelo PT, Jean Ferreira Bom dia vereador, tudo bem com o senhor? Senhor não, você, 25 anos 25 anos, bom dia, tudo bem? Bom dia Rodrigão, bom dia a todos os ouvintes da Cidade 97 Gostaria de agradecer o convite, todo mundo está escutando E está sendo aí minha primeira entrevista, como diz o slogan aqui da rádio, primeiro lugar em todo lugar Então está sendo a minha primeira entrevista na rádio desde que eu fui eleito Vereador, você sabe que quando saiu o resultado, eu fiquei muito feliz Porque eu até trouxe aqui no meu programa no dia, ao vivo Que eu tive um encontro contigo no centro, era um feriado de 7 de setembro E estava um sol de quase 40 graus E você estava distribuindo o seu santinho, conversando com a população E eu acredito que essa foi, de fato, a oxigenação do legislativo De levar novos vereadores e a juventude para a Casa de Leis Você está animado? Estou bastante animado Aquele dia que a gente se encontrou, estava na correria A gente estava panfletando, sem parar A gente não tinha muita estrutura Então a gente tem que fazer a nossa campanha Botar a sola no chão e sair pedindo voto E realmente, a Câmara deu uma oxigenada, deu uma renovada Mais da metade aí, são novos vereadores E isso é algo que a população estava dizendo Quando a gente ia conversar com as pessoas As pessoas estavam querendo, que queriam novos vereadores Novos políticos na cena aqui do Mato Grosso e de Campo Grande Bom, e desenhando um cenário, vereador Você é do PT, né? E a gente tem aqui duas candidatas Uma da reeleição, a outra do União Brasil Dois partidos ali ligados à direita A gente sabe que Campo Grande é uma cidade conservadora Como que você pretende atuar dentro ali do legislativo? E aí Voltem ou que caiam, né? E a gente precisa, enquanto partido, estar próximo das pessoas A nossa construção é essa Cada vez está mais próximo dos bairros, da população Um exemplo que eu gosto muito de dar É de quando o governador do estado, o Zeca Ele criou as DEPACs Que são as delegacias de pronto-atendimento comunitário Quem coloca comunitário no nome é o PT, é o Partido dos Trabalhadores A gente que cria essas políticas públicas Que aproxima mais as pessoas do poder público Bom, além disso, vereador Chegou lá, 1º de janeiro vai tomar posse Fevereiro começam as sessões de fato, né? O trabalho no legislativo Chegou lá, o que o vereador vai pedir pela primeira vez Na hora que usar ali o palanque, o púlpito O que vai falar? O que o vereador vai falar? Olha, eu quero fiscalizar, eu quero ficar de olho nisso Qual que é a primeira coisa? O nosso mandato vai sim ser um mandato bem fiscalizador Nós estamos levantando ainda todas as informações necessárias Para a gente começar 2025 bem, de uma forma bem mais preparada Porque ainda, mesmo que a prefeita atual não se reeleja Ela ainda tem mais um tempo aí de gestão Então ela vai dar continuidade no que ela está fazendo A próxima gestão também vai implementar com um novo projeto E independente de qual for o resultado A gente vai fazer um mandato fiscalizador Um mandato, se for necessário, denunciativo E nós estaremos em cima cobrando Agora, eu preciso começar o meu mandato com o discurso que eu fui eleito Acompanhando todas as pessoas que me elegeram para estar naquela cadeira Então, as nossas principais bandeiras Que é o combate à fome, que é o combate às desigualdades Que é trazer a população para o centro do debate E fazer com que o Campo Grande seja uma cidade menos desigual Então a gente vai começar pautando essas bandeiras lá na Câmara Municipal Bom, você teve 3.768 votos É como se fosse um bairro inteiro de Campo Grande votando Volto a falar, o que eu achei interessante foi o corpo a corpo A distribuição de panfletos Você falou assim, a falta de recursos Quando você viu o resultado Comemorou de fato, né? Eu acho que assim, ficou numa felicidade Porque com 25 anos Já tinha tentado, foi na última eleição de 2022 Deputado estadual Quando saiu o resultado, chorou também? Chorei, nossa Foi uma muita agonia Porque a gente não sabia se o Partido dos Trabalhadores ia fazer a terceira cadeira E acabou que a gente foi o único jovem eleito na Câmara Municipal E é bom ter essa pluralidade, essa diversidade O primeiro vereador também, assumidamente LGBT Que levante essa bandeira Então a gente precisa trazer essa diversidade Essa nova cara para a política daqui de Campo Grande E a gente também está nessa luta de fazer com que a juventude se aproxime da política A juventude está desacreditada da política Mas não só desacreditada A juventude também está distante da política E a gente sabe que na verdade isso é uma estratégia do sistema político Porque a juventude carrega indignação Ela carrega esperança de mudança Essa vontade de transformar E muitas das vezes Para os políticos A juventude estando distante é melhor para eles Mas a gente precisa trazer a juventude para perto Então a gente fez muita campanha também com a juventude E a juventude também nos ajudou bastante A conseguir essa cadeira A deputada Camila Jara Ela que também foi candidata a prefeita Ela se comunica bem pela internet É uma deputada atuante É jovem também O senhor é para o costume Tem 25 anos Mas você vereador Vai continuar usando a internet Usando o Instagram Usando o TikTok Para conversar com essa juventude? Com certeza Teve muitas pessoas que falavam assim na campanha O Jean é um vereador TikTok Mas na verdade A gente A gente na verdade Nossa campanha foi uma campanha propositiva Uma campanha séria Apresentamos propostas com estudos técnicos Com dados Nós não chegamos a fazer nenhuma trend Sabe? De TikTok Trend é aquelas A onda do momento Aqueles desafios É, os desafios A onda do momento Que está nas redes Porque a gente realmente Quer mostrar que juventude Também pode fazer política Que juventude sabe fazer política Entende de política E sabe também ajudar a administrar A cidade E a gente vai continuar utilizando o TikTok Vai continuar utilizando o Instagram Porque não só por ser a língua A nova forma de linguagem Que a gente tem Não só com jovens Mas todas as gerações Mas também Porque é um meio de comunicação Também democrático Mas é acessível Menos custoso Então as pessoas conseguem também Ter acesso às informações Da internet Então a gente precisa se adaptar a isso Bom, depois que passou o primeiro turno Vereador O PT Ele se manteve neutro Não apoio nem a Adriane Nem a Rose E como ficou o PT Diante disso? Houve uma conversa com Camila Jara Com o Zeca do PT? O Partido dos Trabalhadores Se posicionou em liberar A sua militância E também a orientar A não A não votar A favor do bolsonarismo Pelo contrário Onde o bolsonarismo está Nós estamos do outro lado O Partido dos Trabalhadores tem lado A gente Apresentou um projeto De governo Um plano de governo No primeiro turno Em que teve muitos votos Que era com a nossa candidata Prefeita Camila Jara Foi uma campanha linda Uma campanha em que nós levantamos Pautas essenciais Que inclusive fez com que Os outros candidatos Também pautassem Aquilo que nós estávamos pautando Então hoje O nosso posicionamento É de não votar Junto com o bolsonarismo Que se encontra na candidatura Da prefeita Adriana Lopes Bom, eu quero agradecer aqui Jean Ferreira Do PT Partido dos Trabalhadores Eu tive um privilégio também A primeira entrevista Dada aqui Pelo vereador eleito Vereador Boa sorte Eu acho que de fato Essa oxigenação Vai dar uma mexida E bastante Não só Na confiança Dentro da Casa de Leis Mas para todos Os campograndenses E você falou uma coisa Muito interessante Levar essa juventude Para falar de política Eu sempre brinco Que textão Não resolve problema Mas textão alerta Seja no Instagram No Facebook Ou no X Lá no antigo Twitter Mas de fato Vai ser muito interessante Boa sorte no teu mandato Muito obrigado Gostaria de agradecer A todo mundo Que acompanha aí A nossa entrevista Gostaria de Novamente Me apresentar Eu sou o Jean Ferreira Novo vereador Da Câmara Municipal Meu Instagram É arroba Jean Ferreira MS Lá vocês poderão Estar acompanhando também O meu mandato E gostaria também De agradecer A todo mundo aí Que votou em mim E deu essa força E essa confiança Gostaria de mandar um abraço Também para o Ulisse Serra Que é um amigo meu Bom Um abraço dado Será dado para ele E amanhã eu vou receber Um colega seu de bancada Landmark do PT Landmark do PT Obrigado Muito obrigado A todos Abraço Abraço Vereador eleito Jean Ferreira Do Partido dos Trabalhadores E aí Não Também para o Luís